Glória, eu não gosto de você, mas isso não quer dizer nada porque eu não gosto de ninguém mesmo. Mas assim, pensando em todo mundo que eu não gosto, que é todo mundo, você é a pessoa que eu menos não gosto. Quer combinar voto comigo? Olha aqui, ô doutora Márcia, eu não aguento mais essa história de todo mundo querer ficar combinando voto comigo. O meu jogo é individual, eu só quero ser eu mesma. É, mas eu não posso ser eu mesma, né, Glória? Porque se eu for eu mesma, vai todo mundo votar em mim pra ser demitida, inclusive eu mesma. Eu, hein? Não me acompanha não, que eu não sou novela. Não tô te acompanhando. Ei, gatas do meu Brasil, gatas do meu Brasil, do meu Brasil. Quem quer ser a Fanny ou a Iris Stefanelli do Alemão aqui? Querido Deus, por que o senhor botou no mundo gente tão chata? Não dava pra botar gente legal assim, tipo o Tony Ramos? Bom, mas aí ia acabar a lâmina de barbear do Brasil todo, né? Eu aceito ser sua Fanny. Oi? O que é, gente? Tudo pra não ser demitida. E outra coisa, essa estratégia de montar casal dentro do BBB, ela funciona muito, ó, desde a época de Adão e Eva. Não, tô falando sério, pra um bem maior, eu aceito aturar o meu Tinho. Tu tá ligado no meu bem maior, né? Cara, o meu Tinho, ó. Seriamente. Eu tô até emocionado com isso, hein? Atenção, câmera 3, cadê a câmera 3? Deixa eu falar. Acabou de aparecer o primeiro casal do Big Academy Milton Brasil. Miltinho, gato lindo, macho. É, tá na perna fina, mas o resto não certo. Mas tudo bem, amor. Pode rir. E aqui, doutora Márcia, do meu lado, quem chupa? Quem? Quem chupa, quer dizer, gente? Que horror, que horror. Vamos ao que interessa. Vai começar a prova do anjo do Big Academy Milton Brasil, a demissão. Uhul! Gente, quem fala em demissão com alegria? Eu cheguei pra vencer. É, eu não vou ser demitido. Estar aqui dentro dessa casa é uma das maiores experiências da minha vida, é a realização de um grande sonho. Ai, gente, que falas originais. Eu vim pra cá. A prova é a seguinte. Vocês vão ter que responder um teste de conhecimentos gerais sobre a Academia Milton enquanto fazem polichinelo. Não, mas aí não vale. A Glória é a maior fofoqueira do bairro, ela vai saber tudo. Eu não sou fofoqueira, não. Eu sou uma pessoa que tenho curiosidade sobre a vida dos outros. Vambora. Começou! Vai lá. Quem é que no passado já deu uns pegas no filho do jornaleiro boliviano aqui da rua? Rubi, como é que você sabe disso? Quem já dançou vai malandro, é completamente bêbada e gritou ninguém é de ninguém no meio da Zé Paulino em pleno carnaval? A doutora Márcia. Como é que você tá... Olha aqui. Oh, Glória, eu vou te processar, hein? Quem é que usa o computador da Academia Escondido pra ver vídeos de pessoas peladas fazendo coisas muito animadas? Oh, meu tio! Glória, parabéns. Você ganhou o anjo. Pra quem você vai dar o castigo do monstro? É, para a doutora Márcia, é claro. Glória! Parabéns, doutora Márcia. A partir de agora, tu só pode falar fazendo dancinhas na internet. Soltação DJ! Não, 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 não. Pera aí, dona Tuba. Dançando! Olha aqui, eu vou te falar. A vontade que eu tenho é de matar vocês, quer saber? Vem cá, deixa eu te falar uma parada. Já que eu sou teu namorado, eu vou ficar aqui fazendo uma, né, colaborando com você, né, te solidarizando com você. Ai, cala a boca, cala a boca, minutinho, pelo amor de Deus. Eu não sei o que é pior, aturar esse monstro ou aturar o Miltinho. Dois monstros. Dois monstros. Essa é a segunda etapa do Mask Singer no Limite do Sabor Kelly Brasil. Nossos participantes já estão no limite e eles terão que superar a falta de noção deles. Que dizer, de limites. Ai, Kelly, eu não tô mais sentindo meu mamilo. Imaginem que vocês estão entrando numa caverna muito perigosa e do nada, de repente, aparece lá o quê? Um urso. E não é daqueles que você conhece lá no boate, não, Johnny. É um urso mau e ele está correndo atrás de vocês. Sai, 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 sai. E agora, olha lá o que está na frente de vocês aguardando. Um banquete. Finalmente eu tô morrendo de fome. Eu tô parecendo aqueles cachorros picolhando frango assado, rodando.